Meu preparador vocal, que é o Neno Fernando. Abração, Neno. Muito obrigado. Fica no computador, lá, 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 lá. Fico. É, você pode cantar um pedaço de música com a língua pra fora, né? Pra soltar bem a língua. Qual a utilidade dessa porra? Pra você abrir espaço lá atrás e conseguir descansar a língua e deixar ela mais pra frente. É, tipo, exercício de vocal, cara. É uma merda mesmo.